E na verdade, viagem é isso mesmo. É um ajudar o outro. Aquele carro tava... Aquele não está... Aquele caminhão tava jogando muito. A gente tá dando um pouco, porque também não corta. Tem a visão. Aquele caminhão tava jogando muito. Aquele doito prendeu, né? Aquele lá tava... Aquele não. Mas já tá em casa do saco. Já é um nada. Falso não. De vida. É, aqui tem que ter a casa do saco.